Boa piazadinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do LIMA-CTV Vambora, que solzinho bom hein, bloqueio atmosférico no pé, só para não chover, isso que é bom Eu até estou na mão no engato, a noinha vei, eita a noia vei, estoura a piazada, estoura para não virar a noia Eita a maravilha, blitz para ajudar Ó, a gente não faz barulho velho, a gente anda na boa Olha esse CB1000 que linda, coisa linda hein Uh, se gelado hein mano Ai mamãe, engelei a bunda Imagina você vinha esgoelando aí ó, você não sabe que tem uma blitz velho, tomou Viu? Ai moleque Ai 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 mamãe Ai ai ai, passei raspando na blitz Isso é louco Não devo nada velho, mas porra, escapão aí vai que os caras incomodam É foda Mas tamo junto É isso aí PM, tamo nós Daí a molecada, tamo aí, mais um vídeo Hehehe Isso é doido tio Se estou no diretão ali já era velho Tomando teu cu seu viado Ih, não está aí Ó, o Boca 8 Nossa, a placa não é pra ver velho Alfa, tem o alfa, primo, quarto, quinto, terceiro Isso é doido Olha o cachorrinho Está dirigindo o cachorro Porra, o Boca 8 berra mais que a minha velho Repsol, hipsol Ele viu, otário Sinto de segurança não está usando, né tio Brincadeira Olha lá o cara mexendo com fibra ótica Chegar aqui no Itaú Fazer uns esquemas Olha que morena Hum, o viado Daí a molecada Olha quase a cagada do outro Desatento Vamos aí Para mais um pedacinho No meu dia Dia, dia, dia Dia Não entendi nada que ele falou Não entendi nada que ele falou Lema flagra da operação da polícia no momento que eu corro Top, hein Pena que o vídeo não pega legal Não entendi nada que ele falou Bom dia, vamos ali para o próximo Olha Ô, filha da puta Que caralho Jogando a moto O cara vem tacando a porra em cima Não gosta de andar sem lula, velho Tomar no cu Olha Tira patinha Tira patinha Arrombado Vamos embora para casa Terminando os serviços por hoje Terminamos os serviços por hoje Gente, gente Tem Tira patinha Tira patinha Obrigado.